Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Wilson, vestibulando de medicina. Eu consegui acertar 30 questões na prova de matemática no último Enem. E hoje eu vim trazer dicas para quem quer acertar mais de 30 na prova de matemática, faltando 6 meses para o Enem. Parece que é pouco tempo, mas na verdade, gente, em se tratando de matemática é bastante tempo e dá para você conseguir chegar nessa casa de 36 no Enem, desde que você tenha um bom direcionamento. É muito importante que você saiba quais assuntos estudar, o que priorizar. Porque a prova de matemática, como todo mundo sabe, ela é muito clássica, ela não muda muito de um ano para o outro. Logicamente que vão cair questões que a gente vai se surpreender, mas o grossão da prova, 80%, 90%, é tudo a mesma coisa que já vem caindo nos anos anteriores. Então, por isso, é bom que a gente saiba desse direcionamento. A primeira dica que eu vou te dar e que eu vou, sei lá, indicar para você fazer, que eu faço também, é que você estude matemática todos os dias. Eu vou te falar como é que eu faço e você pode pegar isso para você também, tá? Ó, dentro do meu cronograma de matemática, eu coloquei para eu estudar durante 3 vezes ao longo da semana. Por exemplo, na segunda, na quinta e na sexta, são os dias que eu vou realmente estudar matemática, que eles estão dentro do meu cronograma semanal. Logicamente que ao longo dessa semana também vai ter física, química, biologia e as demais matérias. Mas, matemática, nos dias que eu não tenho isso no meu cronograma, eu vou pegar meia hora, uma hora, para aprender alguma coisa nova, para aprender um macete novo, para treinar a minha velocidade de questões. Eu vou, sei lá, gente, tentar aperfeiçoar algumas coisas que ainda faltam para a minha prova, para eu conseguir melhorar a minha velocidade de prova, né? Porque isso conta muito. Então, principalmente se você tem muita dificuldade em matemática, é muito interessante que você faça isso, porque você vai pegando esse hábito e você vai conseguindo fazer com que as questões fiquem bem mais no automático para você. Então, se você está com muita dificuldade, sei lá, não se preocupe em passar um mês ou dois meses só em matemática básica, tá? Isso para quem tem extrema dificuldade, gente. Normalmente as pessoas pensam que matemática básica é uma matemática fácil. Ela não é fácil, principalmente para quem está começando, porque são muitas coisas, são muitas propriedades e num primeiro momento parece que realmente é muita coisa, é desgastante, é chato, mas você precisa trilhar esse caminho com muita paciência. Não adianta correr muito também, sei lá. Vi uma videoaula, fui fazer questões, depois, beleza, no outro dia já vai pegar outro assunto e fazer questões. Eu acho que você precisa fazer isso com calma, dar tempo, pessoal, de fazer isso, porque é muito importante que você aprenda de verdade os conteúdos, que você não, sei lá, não saiba fazer só as questões. Porque se você aprendeu, sei lá, a fazer um tipo de questão, aí passou um tempo, quando você voltar para fazer de novo, você vai esquecer porque você não aprendeu. Então, tenta aprender essa matemática básica direito mesmo, porque realmente ela vai ser a base, elas vão ser os pilares, né, para você conseguir evoluir mais para frente, sei lá, para quando chegar na parte de probabilidade, você não ter dificuldade. Quando chega na parte de análise combinatória, você já está mais tranquilinho, porque você já tem a base de tudo já. Além de ver esses conteúdos, pessoal, é muito interessante também que vocês trabalhem com questões. E nessas questões, é muito bom que vocês façam questões de ENEMs antigos. E eu indico para quem já fez, sei lá, todos os ENEMs, refaz essas questões de matemática. Eu acho que não tem problema nenhum você refazer essas questões, porque você está treinando. E a gente sabe que na prova de matemática, se repete muito esses modelos de questões. Está muito interessante realmente que vocês peguem essas provas para fazer. E para quem ainda não fez essas provas, ótimo, melhor ainda. Mas para quem também já fez todas essas provas, tem outros simulados, né, tem simulados do Saz, Bernoulli, tem QG do ENEM, tem Missava, nossa, a gente tem infinitos simulados que são muito similares ao ENEM, que dá para você aproveitar bastante coisas. Então, acho que a gente não pode deixar de fazer questões de matemática, porque realmente a prova de matemática, ela exige uma prática muito grande. E conforme você vai fazendo essas questões, que você vai acertando, isso vai te dando um prazer de fazer as questões. Isso vai te deixando mais confortável para fazer a prova. Vocês lembram que eu falei para vocês que, sei lá, nos dias vagos ali, é para você fazer uma coisa mais tranquila? Então, nesse dia, sei lá, é bom que você pegue para treinar a tabuada se você tem dificuldade. Você não pode, por exemplo, quando te perguntarem quando que é 6x7, você não pode ficar pensando, olha quanto é que é, vou fazer aqui no dedo. Não, já tem que saber que é 42. É muito interessante que você já sabe tudo isso de cabeça. E falando em quadrados, também seria interessante que você soubesse, pelo menos ali até o 30 ao quadrado de cabeça, porque isso também vai te ajudar na velocidade de prova, quando você for fazer ali as questões que envolvem os teoremas de Pitágoras. Isso ajuda muito. E falando nisso, né, é muito importante também, pessoal, que vocês peguem bastante macetes para resolver a prova de matemática, porque, normalmente, nas provas de matemática, depois que você interpreta as questões, o resto é só você multiplicar e dividir. Você vai só multiplicar e dividir e você precisa estar muito bem para fazer isso, porque essas divisões e multiplicações, principalmente quando envolvem decimais, elas se tornam muito cansativas. Quando você chega ali na questão 35, você já está morto de tanto fazer isso. Então, é interessante, sim, que vocês dominem muito bem essa parte de multiplicação e divisão com macetes, porque eles vão minimizar muito o teu tempo de prova. Então, pessoal, tudo está atrelado, né? Você ter macetes, ter a tabuada de cabeça, isso vai te ajudar a melhorar durante a prova. E, além disso, também tem aplicativos aí, tanto para Android como para iPhone, que dá para você treinar. Você coloca ali o aplicativo, indo no aplicativo e dá para você fazer várias multiplicações e divisões rápidas, assim. Eles vão te dando tempo cronometrado e você vai fazendo, assim. Eu acho que, pelo menos para mim, isso me ajudou bastante. Outra coisa extremamente interessante é que vocês precisam garantir as questões que são clássicas. O que são essas questões clássicas? São aquelas figurinhas que são repetidas, por exemplo, média ponderada, aquelas questões que envolvem regra de 3, porcentagem, projeção ortogonal, sei lá, área de circunferência com cilindro, que vai pedir volume ali. Isso é muito importante, que vocês matem essas questões, assim, que vocês olhem para aquela questão e vocês não vão errar. Sei lá, caiu uma questão de unidade de medida lá, você já está fero em fazer isso, você não vai errar. Então, isso são questões que vão ser garantidas para você. E dentro desse contexto, é muito interessante que vocês saibam, né, o que estudar, porque é aquilo que realmente vai cair. E para isso, eu quero falar aqui sobre os mestres do Enem. Eu usei os mestres do Enem aqui no ano passado, nossa, revisei bastante por lá e me ajudou muito. Eu vi todo o curso de matemática do Humberto. Para quem não conhece o Humberto, ele é uma pessoa que sempre tira mais de 900 pontos na prova de matemática. Ele já gabaritou a prova de matemática do Enem. E ele tem um curso de ciências da natureza e matemática. E realmente, pessoal, é tudo que cai ali. Eu posso falar para vocês que eu usei muita parte de matemática ali, vi todo o curso e me ajudou demais. O Humberto, ele tem uma forma de explicar, uma didática, uma dinâmica de passar o conteúdo que realmente vai fazer você aprender a fazer as questões, a você entender o conteúdo. Eu lembro que quando eu conheci o Humberto, eu conheci ele pelo YouTube, né? Vinha alguma coisa de fração ali, eu aprendi fração com ele. E aí eu não sabia nem, sei lá, não sabia nem fazer fração. E aí eu vi a aula dele, achei super interessante. Então, quando ele fez aquele curso, eu conseguia adquirir o curso, porque eu queria muito, porque eu sempre confiei muito no trabalho dele. E foi, tipo, de ter certo. Eu aprendi muito com ele ali. Ele ensinou realmente de um passo a passo e que fez eu, sei lá, eu lembrar as coisas até hoje. Então, eu fico muito agradecido por esse curso, tá? Inclusive, pessoal, quem quiser adquirir esse curso, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem conhecer lá. O curso vale muito a pena, pessoal. Tem matemática, biologia, química e tem também a parte de física. Infelizmente, eu não consegui acertar mais de 35 questões na prova, por quê? Porque eu perdi algumas questões bestas. Para vocês terem uma ideia, eu errei uma questão que fiz tudo certinho e no final das contas ali, eu coloquei um número a mais. Então, por causa disso, eu errei a prova, tá? Quer dizer, eu errei a questão. Teve outras questões bem fáceis que eu errei também, então eu fiquei bastante chateado por causa disso. Inclusive, essa parte de falta de atenção é uma coisa que eu trabalho bastante em mim. Então, esse ano, né, eu espero, sei lá, passar dos 35 acertos, espero que tudo dê certo. Eu estou vendo os mestres do Enem e eu super indico, porque é uma coisa que realmente fez mudar a minha vida com relação à matemática. Hoje em dia, a, sei lá, prova que eu mais gosto de fazer é a prova de matemática. Então, eu tenho certeza que quem for lá, né, adquirir o curso também vai sair com esse sentimento e vai se sentir bem mais tranquilo para fazer a prova de matemática. Primeiro, porque o Humberto, ele só vai te passar aquilo que você precisa. Se você, sei lá, for aprender a parte ali de fração, ele vai te passar só aquilo que é preciso para você fazer as provas do Enem. Se você for, sei lá, ver a parte ali de trigonometria, geometria, ele só vai te passar aquilo que é necessário para o Enem. Então, faltando seis meses, eu acredito que realmente é um curso que é muito essencial. Ele vai te guiar muito. Uma parte muito interessante que eu acho do curso também é porque ele segue uma cronologia, assim, pessoal, que é excelente, que é impecável. Então, eu acho que isso realmente vale super a pena, tá? Então, para quem quiser conhecer, o link está aqui na descrição. Só para finalizar, que inclusive essa é uma dica que eu deveria ter falado no início do vídeo, se você já fez Enem, pega a tua prova antiga do Enem, vê o que você está errando e a partir desses erros, tenta ver esses conteúdos. Eu vou te falar o que eu fiz agora, tá? Eu peguei aqui, na minha cabeça mesmo, né? Porque eu já vi a minha prova, as questões que eu rei, que eu falei para vocês que perdi questões fáceis, mas dentro da minha consciência mesmo, peguei um papel e escrevi. Ó, estou errando aqui a parte de desvio padrão, não lembro direito. Preciso ver trigonometria, porque eu também não lembro direito. Preciso ver a parte de probabilidade, de análise combinatória, preciso fazer essas revisões. Então, a partir disso, eu comecei a ver esses conteúdos, comecei a trabalhar mais acima deles e, consequentemente, estou acertando mais questões. Então, eu acredito que isso é uma forma muito eficaz de você aumentar os seus acertos, porque quando você fica estagnado em um número de acessos, por exemplo, eu estou acertando, assim, 34, 35 questões, quero subir para perto de 40 questões, então eu preciso ver alguns conteúdos que eu sempre erro na prova. Alguns conteúdos também que são conteúdos mais básicos, mas eu não lembro direito, como eu falei para vocês aqui, a parte de desvio padrão. É coisa bem facinha mesmo, é só uma revisão que dá para resolver. Então, é isso, tá, pessoal? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha te ajudado de alguma forma. Não deixe de ir lá visitar o curso do Mestres do Enem, porque realmente eu usei, consegui acertar 30 questões, eu espero que você não acerte mais ainda, estou usando esse curso e ele está me ajudando muito, tá? Eu espero você no próximo vídeo, se inscreve no canal e até mais, tá bom, gente? Tchau!